No YouTube, em outro lugar, que aparece projetor no celular, né? Eu já tentei jogar na parede por várias vezes. Vou até fazer uma tentativa aqui pra vocês verem, né? Por várias vezes. Entra no pré-store, né? Vamos lá entrar no pré-store junto. Entra no pré-store junto. Aí eu pedi o projetor. Eu pedi o projetor. Vou pedir projetor de celular. Eu quero um projetor de celular. Eles prometem, né? Que os projetores de celular estão dando. Projetor de celular. Agora que eu tô filmando. Aí a gente chega no projetor, né? Projetor de celular. Que eu tô querendo. No projetor de celular. A gente vai... A gente desce o projetor, né? Vou descer... Vou descer... E o problema aqui... Você desce, tem vários... Tem vários projetores aqui, né? De celular. Vamos lá com o vídeo. Tá ficando muito grande o vídeo. Vou baixar ele. Vou baixar. Aí eu baixei ele. Tá aqui, ó. Tá ele aí. Já fiz vários testes. Ele não abre, ó. A menos... Que seja celular mais avançado. E fica só nisso aí. Você tenta. Eu fiz vários aplicativos. Tentar aqui, ó. Ele não entra, né? Tá vendo? Vai nisso aqui. Abrir. Negócio daí nada. Vai pra outros caminhos. Vai pro CIDO Brasil. Tenta, tenta. Não dá em nada. Tá vendo? Tem vários aplicativos, né? De data show. Não é real. É isso que eu tava falando aí. Tava falando. Eu voltei a falar. Vou falar. Acabar rápido. Porque senão o YouTube vai ficar...